A mala cheia de dinheiro foi encontrada na casa de um dos investigados em Goiânia. Tem mais de um milhão de reais aí dentro. Dinheiro adquirido com o narcotráfico. Os policiais também encontraram pacotes de dinheiro nas gavetas. Ao todo, são 17 lugares autorizados pela Justiça para que a polícia possa entrar e fazer as buscas que vão auxiliar nas investigações. 14 pessoas estão sendo investigadas e 7 já foram presas por desviar os produtos químicos, ter participação no tráfico de drogas e por lavagem de dinheiro. Chegamos ao laboratório. Naquele laboratório, quando a Polícia Federal foi verificar os produtos químicos que estavam lá, fazendo uma investigação reversa através dos lotes, chegou naquele lote, saiu de uma empresa fornecedora destinando essa empresa de fachada que estaria distribuindo para o tráfico. E aí você consegue vincular o laboratório apreendido, aqueles presos, com essa empresa de fachada desviando o produto químico para o tráfico. A empresa de fachada foi aberta em Goiânia. Além da capital, as buscas foram realizadas em Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Acreúna e em duas cidades do interior do estado do Pará. Tem um núcleo da logística, do desvio do produto químico, tem um núcleo da lavagem de dinheiro que esse tráfico ocorreu, que essa organização criminosa aferiu esse lucro, e o núcleo que seriam os traficantes que estariam adquirindo esse produto químico para destinar o tráfico. Que também, apesar de tudo, a pessoa que está desviando também se enquadra no tráfico de drogas. Pela guerra que existe no narcotráfico, alguns dos investigados na operação já morreram. Outros chegaram a ser presos em ações da Polícia Militar, que nos últimos anos desmantelou dezenas de laboratórios de droga na região metropolitana. Segundo a PF, eles seriam abastecidos pela empresa de fachada. Sabendo que não há droga sem produto químico, é de responsabilidade da Polícia Federal fazer a fiscalização de toda a empresa que faça o uso ou o comércio desse tipo de produto. Então, mensalmente, a empresa cadastrada deve trazer à Polícia Federal um mapa mensal com todas as informações dos compradores ou até para que fim esse produto químico está sendo usado. Sendo assim, a empresa investigada, desde que foi criada em 2018, nunca tinha sequer mandado um mapa mensal para a PF. Outro ponto que chamou a atenção dos policiais é que mesmo sendo considerada uma empresa de pequeno porte, ela tinha feito a aquisição de mais de 17 toneladas de produtos químicos em apenas um ano. Sendo que os cinco maiores laboratórios farmacêuticos do país não tinham feito compras tão grandes em um curto espaço de tempo. Sete toneladas de produtos foram apreendidos e recuperados pela Polícia Federal. Entre eles, cafeína, benzocaína, fenacetina e ácido bórico. Todos usados no que é chamado no mundo do crime de batismo da cocaína. Ou seja, quando misturam outros produtos à droga pura e faz com que ela renda mais. As drogas apreendidas no estado de Goiás têm uma porcentagem de 30% a 47% de produto químico nessa droga. E dentro desses produtos químicos seriam esses que estavam sendo apreendidos. É grande quantidade de fenacetina, de cafeína, que ele aumenta o volume da droga e simula os efeitos anestésicos que possa ter no uso da cocaína, dando uma falsa sensação de uma droga de boa qualidade.